Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vem mostrar mais um pouco das minhas plantinhas. Aqui tem uma flor linda, que é o Lírio dos Ventos. Olha que coisa mais linda a flor. Que lindeza. Muito, muito lindo. Ele tá com três flores. Olha a lindeza. E tem outra. Olha que coisa mais linda. E aqui eu quero mostrar pra vocês meus cacto. Olha que lindos. Aqui tem uma... Olha essa suculenta. Olha a florzinha dela, que coisa mais linda. É o Francesco Baldi. Lindo, lindo. E aqui eu vou mostrar os meus cactos pra vocês. Já tá ficando meio escuro, porque tá querendo anoitecer. Como eu falei no vídeo anterior, eu não tenho muito tempo pra fazer vídeo, então hoje eu cheguei um pouco mais cedo do trabalho. E estou mostrando um pouquinho aqui das minhas plantinhas. Certo? Meus cactos. Meus cactos. Esse ali é um variegata. Esse é o meu grandão. Aqui tem um outro grandão. É um ferro cactos. Aqui é um rabo de sereia. O pobrezinho tá ali no meio do mato. Não tenho tempo pra tirar ele, né? Do meio do mato. E eu vou levar vocês lá na frente, pra vocês verem. Olha as florzinhas, que coisinha mais mimosa. Bem miudinha. Olha. Que amor. Vou levar vocês lá na frente, então. Pra vocês verem. Aqui também tem mais. Umas aqui, ó. Pra dar florzinha. Aqui tem um outro ali, ó. Com brotinho. É uma florzinha que vai sair. Gente, esse aqui já saiu as florzinhas. E fechou, porque agora tá escurecendo, né? E eu vou levar vocês lá no pneu, pra vocês verem. O outro cacto que tenho lá. Aqui eu tenho um cedo bracteatro. Olha como ele está ficando bonitinho. São mudinhas feitas por folha. Desse aqui. Tinha só duas. Dois pendãozinhos. Aí eu tirei algumas folhinhas e coloquei ali. E nasceram esse monte ali de mudinha. E tem umas mudinhas também. E elas não estão muito bonitas, pessoal. Não tem tempo, né? Pra cuidar. Como eu já falei. Essa é uma... Essa é velha tinta. Essa é uma mudinha da... Ai, eu esqueço o nome. Se eu não escrever o nome, eu esqueço, pessoal. Vou mostrar assim, meio que por cima, pra vocês. Porque já tá escurecendo. Né? E eu não tô conseguindo... Gravar mais. Cumprido o vídeo, porque já tá noite. Então... Não tem como... Né? Mostrar. Essa aqui eu tenho uma... Várias mudinha dela. Pessoal, olha que linda. A cor da minha lipstick. Olha a coloração dela. Por causa do frio. Ela tá linda, linda. Aqui tem outra. São duas. Olha o meu Iônio. Kiwi. Lindo, né, gente? Essa aqui, se eu não me engano, é a Kalanchoi. A Fred... Não é Fred Ives. Ah, é um outro nome lá. Me esqueci. Gente, deixa eu mostrar as outras lipstick pra vocês. Olha o meu vasinho. De purpurinha. Essa é a tinta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem outra lipstick. Olha que linda. Aqui tem outra. Aqui tem outra lipstick. Estão no meio do mato. As pobrezinhas. Aqui, gente, outra lipstick. Ah, e essa daqui eu não sei o nome dela. Eu esqueço o nome dela. Mas ela tem alguma coisa a ver com Rose. Rose. Sei lá. Aqui outra lipstick. Olha que coisa mais linda. Ai, tem até um bichinho ali. Sai daí, bichinho. Aqui um Iônio. Olha que lindo esse Iônio. Aqui uma... Falcata. Ela tava quase morrendo. Eu tratei ela com... Água oxigenada. Volume 10. E água. Olha essa aqui que linda que tá. Tá no meio do mato também. Pobrezinha. Que linda, linda, né, gente? Olha. Eu vou levar vocês ali, pessoal. Não vou tirar do... Não vou pausar. Olha o meu pé de alho macho. Que coisa mais linda. Vou levar vocês ali. Mostrar os meus cactos. Olha que coisa mais linda. Eles abriram, mas agora... O sol tá fraco, né? Eles já tão se fechando. Olha a lindeza. Também tá no matinho. Pobrezinho. Foi tirado, mas esses matos... Tomam conta. Impressionante. Olha isso. Olha que coisinha linda essas flores. Aqui também. Olha ali, ó. Cheio de botãozinho. Coisa mais fofa. E também... Esse aqui já tá saindo. Tá querendo abrir. Eu nem sei, pessoal, qual que é o nome deles. Mas eles são lindos. Esse aqui dá pra ver que ele é diferente. Desses, né? Desses aqui. Então... É isso, meus amores. Olha a lindeza que tá o meu pneu de cacto. A minha Trandescântia. Olha que linda. Olha a minha gata sem vergonha onde eu tô. Ela tá ali atrás de mim. Aqui tem as minhas plantas no corredor, que eu já fiz um pitch uma vez. Lindas, né? Olha a lindeza. Nesse vaso aqui, essa plantinha aí tomou conta essa danada. Então é isso, meus amores. Olha essa aqui. Eu tava no chão. Tirei ela, coloquei aqui nesse vaso. Olha. Tem até uma aranhinha ali, ó. Pra vocês verem. Esse aqui dá uma flor vermelha. Coisa mais linda. E é isso então, meus amores. Espero que vocês gostem. Aqui tem a rainha do abismo com flor. Olha que fofurinha. A rainha do abismo. E... A minha... Uma eônio, né? Varegata. Também esqueci o nome. Eu sou muito ruim pra guardar nomes. Aqui tem uma mesinha com suculento aqui. Uns potinhos pequeninhos. Aqui a minha... Uma preguicinha, eu acho que é, né, gente? Olha meu cactuzinho aí abrindo flor. Coisa mais linda. Olha isso. Todas lindas. Uma goiabinha. Uma pollux. Uma laui. Essa é uma subcorimbosa. Aqui eu fiz mudinha dela. Gente, vou mostrar pra vocês essa aqui, olha. A minha filha costuma dizer que foi jogado que boa em cima. Por isso que ela tem essa mancha. Então é isso meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E vou fechar aqui então. Nesse dólar. Varegata. Olha que coisa mais linda. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.